Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Os grandes feitos Vejo da tua mão Estrelas mundos E trovões rolando A proclamar Teu nome na amplidão Cantar minha alma Então a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Cantar minha alma Então a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando percebo O que na cruz maldita E me livrou Do jugo do pecado Ali vertendo Do sangue Do sangue Da mesa Cantar minha alma Então a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Cantar minha alma Então a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando a final Em resplendor e glória Jesus Jesus abrir as portas Portas da mansão Eu hei de estar De joelhos entre os santos Na mais humilde ver adoração E me livrou Então a cantar eternamente a ti Grandos és tu Então a cantar eternamente a ti Grandoso és tu Grandoso és tu Então, para estar na mente a mim Nunca eu faço Nunca eu faço Então, para estar na mente a mim Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu